Olá! Quer ideias com rolinhos de papel higiênico? Já tive vários pedidos, espero que vocês gostem! Se você tá chegando agora e onde tá escrito inscrever-se, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, assim você não vai perder nada do que eu posto por aqui. Vamos ao vídeo, então? Eu vou começar, olha, recortando todos esses rolinhos aí, ó, só de um lado. Então, de um lado você vai com a tesoura e recorta todos. Quantos você vai precisar, vai depender do trabalho que você for realizar. Depois de cortar, eu vou colar uma parte na outra, pra que ela fique bem juntinha. Vou fazer isso com todos os que eu recortei. Olha aí! E colo com cola quente mesmo. Mas se você preferir, pode ser cola branca, dá certo também. É só ir passando a cola e colando. Depois de colar todos, eu vou recortar bem no meio. Vou medir aí o meio. E vou recortando. Eu posso fazer isso com estilete ou até com tesoura. Aí você decide qual é a melhor maneira que você quer fazer isso. Faça isso em todos. Você pode cortar com estilete ou com a tesoura. Depois de você recortá-los, aí você vai novamente recortar esse pedaço menor no meio também. Prontinho. Olha aí. Recorte todos. Agora nós vamos preparar a lata. Eu tirei o rótulo, limpei bem a lata. Tirei esse excesso aí, olha, da lata com esse abridor. Esse é o abridor americano. Então, eu pintei a parte de dentro e a parte de fora com a tinta Schalke Restauro da Fucolo. Com essa tinta, dispensa o uso do primer. Você pode ir direto com ela. Na parte de dentro, eu usei esse pincel de espuma da grid para pintar tudo. E na parte de fora, eu pintei com rolinho mesmo. Passei uma demão na parte de fora. E na parte do fundo, eu passei duas demãos da tinta Schalke Restauro. Esse tom é o tom chocolate. Vou usar agora a tinta PVA branca. Vou usar essa escovinha aqui, olha, de dente. Para eu fazer aqui na parte de dentro, olha, já está seco. Já passei duas demãos aqui dentro. E aqui fora, eu passei uma demão da tinta Schalke e duas aqui no fundo. Então, para terminar aqui a parte de dentro, a gente vai fazer aquilo que eu conheço como chuva americana. Então, eu pego aqui, olha, carrego a escovinha de dente. Coloquei até uma luva para não sujar minha mão. E eu vou fazendo isso, olha. Vou virando. E aí, dentro vai ficando todinho pintadinho. Acho que vocês conseguem ver, ó. Lembra, olha, os pedacinhos que a gente recortou? Agora, a gente vai fazer assim, ó. Vou dobrar eles um pouquinho. Para quebrar um pouquinho a fibra desse papel. Eu vou fazer isso neles todos, ó. Aí, a gente vai começar a colar aqui. Eu vou começar aqui, olha, de baixo para cima. Para colar, vou usar cola quente. Você pode passar cola quente aqui ou direto no papelão. Aí, você vê o que que... Como você acha mais fácil. Vou fazer ela bem justinha aqui, ó. E vou colar. E vou colar deixando um espacinho entre elas. Ó, entre essas plaquinhas aqui de papelão. Olha, um espacinho aqui, alguns milímetros, nada demais. Você pode fazer isso, como eu estou fazendo. Ou colocar aqui, ó. A vantagem de passar no papelão é que você coloca nas beiradinhas. Então, eu prefiro passar no papelão. E aí, eu prefiro passar no papelão. Então, eu prefiro passar no papelão. Esse é o que você encontra no papelão. Então, eu prefiro passar no papelão. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vou usar agora Esse fio de juta aqui, ó Quem me mandou isso aqui Foi a Halley Halley Fitas Eu vou começar aqui, ó Aí eu vou começar bem aqui Eu vou colocar Só um pouquinho de cola Ó, e vou dando voltas aqui Ó, e vou dando voltas aqui Pra ela começar aqui por cima Ó, vai esticando bem Ó, vai esticando bem Olha, vou usar um EVA Vou usar minha base de corte Aqui pra me orientar Aqui pra me orientar E vou recortar Com estilete mesmo Uma faixinha aqui De dois centímetros Vou arrumar aqui Vou arrumar aqui pra ela ficar certinha, né Que aqui tá torta E vou colocar aqui como se fosse uma cestinha Olha, gente Que fofo Pra colar Cola quente Aqui E aqui a mesma coisa Aqui vou usar agora, olha Vou usar dois chatons E vou colar aqui Com o acabamento Dá um pinguinho de cola Olha aí Desse lado a mesma coisa E olha que coisa mais fofa Que ficou essa cestinha aqui Feita com lata Dá a impressão Que isso aqui é couro Fala a verdade Então Gostaram? Se gostaram Lembre-se Deixa aí seu like Curta, compartilhe E logo eu volto Com mais dicas E mais ideias Pra vocês Tchau Tchau